E temos mais projetos de lei introduzidos no Senado, né, para favorecer a imigração nos Estados Unidos. É, gente, é atualização, é notícia, é informação e eu trago tudo quentinho pra você aqui no canal, viu, menino? Quer ficar bem informado, já sabe, né? Aqui é seu lugar, então chega mais. Se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Se puder, deixa o like no vídeo, que é assunto importante de qualidade, viu, gente? Então deixa o like no vídeo que você ajuda a Tânia, é importante. Se puder também, ao se inscrever, ative aquele sininho, porque toda vez que entrar um vídeo novo, você nunca vai perder, porque você vai ser notificado. Então ativa o sininho aí. E se você quiser saber mais sobre os Estados Unidos, lembre que eu tenho o meu Insta também, tá? Meu Insta, eu sempre tô compartilhando muitas dicas com vocês, tirando muitas dúvidas, então vale a pena. Até dicas de viagem, viu, lugares legais pra visitar, informações sobre os Estados Unidos, dicas importantes também sobre os Estados Unidos. Então vale a pena me seguir lá no Insta também, viu? E ó, se você quiser compartilhar esse vídeo, fica super à vontade, pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, fica à vontade mesmo, menino. Porque informação sempre boa é informação compartilhada, então compartilha, viu? Vamos então à notícia de hoje, gente. Bom, a gente tá falando muito sobre propostas, né, propostas sendo introduzidas aí sobre imigração nos Estados Unidos. A gente tá precisando de reformas, né, consistentes. E agora o Dick Durbin, que é o líder da maioria no Senado, democrata, e também o membro republicano do Comitê de Justiça do Senado, que é o Chuck Resley. Eles acabam de introduzir, então, um projeto de lei bem amplo, viu, gente? Um deles é justamente pra eliminar a questão dos green card favorecendo, né, principalmente na questão família e trabalho, favorecendo os imigrantes. E outro ponto muito importante também é a questão de uma reforma consistente para os vistos de trabalho L1 e H1B. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa reforma? Vou tentar resumir pra vocês entenderem, né? É bem importante fazer, trazer aqui uma linguagem mais simples também, pra que vocês tenham amplo entendimento do que tá acontecendo. Mas de uma forma geral, gente, os vistos H1B e os vistos L1, pra quem não sabe, são vistos de trabalho temporários, né? O H1B é um visto para imigrantes qualificados, mas ele é temporário, é onde o imigrante pode ficar por três anos, renovando por mais três anos. E o L1 também, ele é um visto de trabalho, muitas vezes ele é uma transferência, né, de trabalhadores qualificados ou executivos para os Estados Unidos. Então tem esses dois tipos de vistos que são muito utilizados pelos imigrantes, principalmente pelos indianos. A questão é que esse tipo de processo, tanto do H1B quanto do L, ele também sofre abusos, sofre fraudes. Ah, Dani, sério? Sério. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Mas a questão é que tem, sim, fraudes e abusos. Por quê, gente? Porque as empresas americanas terceirizadas, o que elas fazem? Elas contratam os imigrantes através dos vistos H1B e L1, por exemplo, pra justamente baratear o custo da mão de obra. Por quê? Porque o imigrante aceita, o imigrante quer um visto de trabalho. O imigrante quer um visto H1B, o imigrante quer um visto L1, H2B, enfim. Ele quer ter um visto de trabalho pra poder trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, ele aceita as condições impostas pelos empregadores. Ah, uma hora talvez mais baixa. Ah, um contrato menor. Algo nesse sentido que um americano não vai aceitar. E isso acaba acontecendo o quê? Eles acabam explorando essa mão de obra imigrante nesses vistos de trabalho e acabam não dando espaço para os americanos. Então, perde os dois. O imigrante que está recebendo menos pela qualificação que ele tem e o americano que não consegue chegar nessa vaga porque a empresa quer baratear. Então, justamente essa reforma do H1B e do L1 é justamente para tentar evitar as fraudes e os abusos na questão dos vistos especificamente. Ou seja, garantindo também mercado de trabalho pro americano e também uma melhor condição de trabalho para o imigrante que aceita vir na condição do visto de trabalho H1B ou do L1. Essa reforma é bem importante porque, pra quem não sabe, pra quem não acompanha a imigração, talvez não tenha esse entendimento. Mas os congressistas, muitos, criticam a forma que é utilizado o processo do visto de trabalho H1B, por exemplo. Tanto que o Trump falou várias vezes sobre isso também. Sobre a questão dos abusos, das fraudes. Eles queriam fazer várias medidas para tentar evitar que as pessoas tivessem um acesso muito amplo a esses tipos de vistos. A gente já falou sobre isso aqui no canal também. E essa reforma do L1 e do H1B proposta pelo Durbin e pelo Gressley, por exemplo, é justamente para evitar isso. Eu até tenho aqui mais ou menos no que vai ter, no que consiste esse projeto de lei pra vocês entenderem um pouquinho mais. O novo sistema, gente, vai garantir que os melhores e mais brilhantes alunos de graduação avançada nas áreas do STEM nos Estados Unidos vão receber a preferência por um visto H1B e também vão priorizar outros detentores de diplomas avançados dos Estados Unidos, aqueles que recebem um salário alto e aqueles com habilidades valiosas. Então, esse novo sistema, ele justamente vai contemplar esse tipo de imigrante também, o que vai se educar nos Estados Unidos. Isso é bem importante, tá? O Durbin, inclusive, falou o seguinte, ó, reformar os programas de vistos H1B e L1, que é um componente crítico para consertar o sistema de migração quebrado dos Estados Unidos. Durante anos, as empresas de terceirização usaram brechas legais para deslocar trabalhadores americanos qualificados, explorar trabalhadores estrangeiros e facilitar a terceirização de empregos americanos. Nossa legislação vai consertar esses programas quebrados, vai proteger os trabalhadores e vai acabar com esses abusos, né? Essa foi a declaração do Durbin na hora que ele introduziu, então, esse projeto de lei também. Essa legislação também, gente, da reforma do H1B e do L1, também vai proibir a substituição de trabalhadores americanos por portadores do visto H1B ou L1. E vai esclarecer também as condições de trabalho desses trabalhadores americanos empregados de forma semelhante e que não pode ser adversamente afetadas pela contratação de um trabalhador H1B, incluindo H1B trabalhadores que foram colocados por outro empregador no local de trabalho do trabalhador americano. Então, nada mais é do que eles querem consertar esse sistema, dando um trabalho mais digno para ver se o imigrante que está ali trabalhando realmente merece aquele emprego sem tirar o espaço do americano e sem ter abuso, ou seja, a empresa ofertar um salário menor para este imigrante, um contrato menor porque ele quer baratear essa mão de obra. É bem importante isso também, viu, gente? Esse projeto de lei, inclusive, ele vai proibir que empresas com mais de 50 funcionários, dos quais pelo menos metade são detentores de H1B ou L1, de contratar mais funcionários de H1B. Então, empresas com mais de 50, na qual a metade já é funcionário com H1B ou L1, por exemplo, não vai poder contratar mais imigrantes. Essa é uma das questões envolvendo o projeto de lei da reforma dos vistos H1B e L1 também. Isso é bem legal, gente, até de vocês entenderem porque muitas pessoas não tinham esse conhecimento que existiam essas fraudes, que existiam esses abusos, né? E é importante a gente ressaltar tudo isso no vídeo para vocês também. Outro ponto importante que a gente também tem que mencionar aqui no vídeo que é sobre a questão de aumentar o número de green cards por ano fiscal. O Durban, ele também bateu muito nessa tecla. Por quê? Porque hoje a gente tem uma limitação. Para quem não sabe, até vou colocar aqui para vocês, sobre a lei atual, a gente tem 226 mil green cards por família e 140 mil green cards por emprego disponíveis. Ele quer, então, fazer o quê? Ele quer aumentar este número para aí poder contemplar mais imigrantes que estão há muito tempo esperando por um green card. Essa fila, esse backlog, é uma das maiores críticas dos imigrantes hoje em relação ao sistema atual de imigração. A demora no processamento dos processos imigratórios dos green cards por família e por trabalho também. Então, nesse ponto, o Durban também quer aumentar o número de green cards por ano fiscal justamente para diminuir esse backlog e também favorecer esses imigrantes que já estão há bastante tempo aguardando pelos seus processos imigratórios. Então, são leis, são projetos de leis distintos, mas cada um com um propósito bem definido. Isso é bem importante também, viu? Bem importante. O nome desse projeto de lei, por exemplo, da questão do aumento de números de green card vai se chamar Relieve Act e ele especificamente vai, então, eliminar a carteira de pedidos de green card por família e emprego dentro de cinco anos na ordem que os pedidos foram apresentados. Então, em cinco anos, esses processos já teriam que estar eliminados, tá? Manter as famílias americanas unidas classificando cônjuges e filhos de pessoas que são portadoras de green card como parentes imediatos e isentando beneficiários derivados de petições baseadas em emprego nos limites anuais do green card. E vai proteger também essas crianças consideradas mais velhas também, viu, gente? Que se qualificam, né? Para um processo de green card, por exemplo, na petição de imigrante de pais. Lembra que tem aquela questão, ah, os green card é baseado no filho menor de 21 anos? Eles também querem proteger essas crianças envelhecidas, vamos dizer assim, essas crianças com mais idade, porque elas têm essas limitações na hora de um processo imigratório pelos pais, né? Elas têm a limitação da idade. Enfim, são projetos bem interessantes também, que tanto Durbin quanto Grassley eles estão aí introduzindo no Senado, introduziram então nessa última semana para vocês. Tem uma parte aqui da reforma do H1B e do L1 que eu acho importante também mencionar, que eu não tinha mencionado lá no início, mas eu vou mencionar aqui no finalzinho também. Porque eles colocaram o seguinte, ó, que a reforma dos vistos H1B e L1 inclui várias reformas de programas de vistos, incluindo o estabelecimento de um piso salarial para os trabalhadores L1, ou seja, vai ter que ter um piso. Autoridade para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos investigar, auditar e fazer cumprir os requisitos do programa L1, garantir que as transferências dentro da empresa ocorram entre filiais legítimas de uma empresa e não envolvam instalações de fachada e uma mudança na definição de conhecimento especializado para garantir que os vistos L1 sejam reservados apenas para pessoas verdadeiramente qualificadas. Esse é um ponto que também está dentro da reforma dos vistos H1B e L1. Então a gente está falando de projetos, né, de propostas diferentes, mas todas envolvendo imigração. Uma que é uma reforma muito ampla aí do processo de visto H1B e L1 para proteger os americanos e proteger os imigrantes também e evitar fraudes e abusos nesses processos. E também, de um outro lado, a questão dos green cards, né, aumentar o número de green cards justamente para favorecer essas pessoas que estão aguardando há bastante tempo processos imigratórios por família, por emprego também, que acabam aguardando muito tempo de espera e aumentando esse número, esse tempo reduziria bastante. E isso seria um ganho gigante para todos os imigrantes, principalmente imigrantes que estão aguardando já há bastante tempo. Além da proteção para as crianças mais velhas nos processos de green card, o que eu também achei bem interessante. Enfim, são propostas que eu estou trazendo para vocês, a gente está no início delas, como eu sempre falo para vocês, eu gosto sempre de deixar muito bem detalhado isso aqui no canal, que é uma proposta, gente, ou seja, eles acabaram de introduzir isso, tá, no Congresso, ainda vai passar por avaliações para depois ir para uma aprovação. Mas a gente sabendo que essas atenções à imigração estão acontecendo, é importante, porque são movimentos que a gente precisa ver acontecer no Congresso, de ir para uma votação e possivelmente uma aprovação também. Vai ajudar muitos imigrantes também. Sempre que tem algum projeto de lei introduzido, votações importantes sobre imigração, eu sempre tenho que trazer aqui no canal para vocês, de uma forma bem explicadinha, bem direta, bem objetiva também, para que vocês tenham entendimento, porque eu sei que acompanhar a imigração, acompanhar a política não é muito fácil não. E nós estamos querendo o quê? Processos de green card, né, gente? A gente quer saber o que vai beneficiar a gente com documentos legais. Então, eu sempre quero trazer esses conteúdos para vocês também, de uma forma bem direta, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, meninos. Se gostar, já deixa o like, esqueceu, né? Esqueceu de deixar o like? Deixa o like aí, viu? Deixa o like aí. Se puder também, compartilha o vídeo, que é informação de qualidade. Se quiser, se inscreva no canal. Se quiser, se quiser, não. Se inscreva, vai. Porque se você se inscrever no canal, você está sempre recebendo conteúdo informativo, conteúdo novo, conteúdo que agrega entrevistas, que vão agregar para o seu planejamento, para os Estados Unidos também. Então, se fosse você, ativava o sininho ali e se inscrever no canal, viu? Se inscreva, se inscreva, tá? Se inscreva no canal. E, ó, gente, precisando de suporte também profissional, tem a Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes nos Estados Unidos. A gente tem aí advogados de imigração parceiros, a gente tem processos também, suportes para quem deseja vir para os Estados Unidos ou estudar também em outros lugares do mundo. Então, se você precisar do nosso suporte, entra em contato com a gente. Tem o nosso WhatsApp e o nosso site também de contato, viu? Ó, mais informações também sobre os Estados Unidos? Lembra que tem no Insta. Então, segue lá também, menino. Não esquece. Segue lá no Insta, que eu estou sempre compartilhando muita informação por lá também. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.